Prefeitura do Rio libera nesta segunda lotação máxima de teatros, cinemas, centros comerciais e eventos. Decreto vai liberar lotação máxima em equipamentos culturais e outros espaços, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscara. Em agenda neste domingo, prefeito Eduardo Paes adiantou o teor do texto, que será publicado no Diário Oficial da Segunda. Assista agora em Últimas Notícias. Durante compromisso neste domingo, 17, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o município do Rio vai liberar nesta segunda-feira, 18, a lotação máxima em teatros, cinemas, centros comerciais e eventos, mantendo a obrigatoriedade do uso de máscara nestes espaços. Amanhã sai publicado um decreto em que a Secretaria de Saúde determina o fim da restrição que se tinha para salas de teatro e de cinema, entre outros espaços, que agora poderão ter a ocupação completa, disse Paes, durante a reinauguração do Cine Carioca Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Com a publicação do novo decreto, poderão funcionar com 100% da capacidade as atividades comerciais localizadas dentro de, além de atividades de, os estabelecimentos ainda deverão ainda observar o atendimento às medidas permanentes de proteção à vida e será mantido o uso obrigatório de máscara. Segundo a Prefeitura, a reabertura do Cine Carioca Nova Brasília, fechado desde dezembro de 2019, atende a uma demanda da população do seu entorno. A sala é a única opção de cinema na área do Complexo do Alemão, que, segundo o censo do IBGE de 2010, abrange cerca de 15 comunidades, com mais de 60 mil habitantes. O cinema terá quatro sessões diárias com ingressos a partir de R$ 5. O espaço foi o primeiro cinema instalado em uma comunidade do Rio. O filme exibido na reabertura do Cine Carioca Nova Brasília foi Animação a Imbo, A Guerreira da Amazônia, uma produção peruana, holandesa e norte-americana, dirigida pelos cineastas José Zelada e Richard Klaus. A animação infantil dividirá a programação do espaço ao longo da semana com o sucesso da Marvel Venom, Tempo de Carnificina, em cinco sessões diárias 14h0min e 16h0min, A Imbo, e 18h0min, 20h10min e 22h15min, Venom. A sala de exibição conta com 91 lugares e obedece às regras de acessibilidade motora e equipamentos modernos de som e imagem. O espaço conta também com tecnologia de acessibilidade sensorial, para audiodescrição e legenda descritiva, e bomboniere, que também será administrada pela nova gestora do espaço. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.